Fala galera da PowerMove Brasil, eu sou o Leandro Atala e hoje é dia de uma novidade bem legal. Luta livre e videogame sempre esteve bem conectada, né? Então a WWE sempre lançou grandes jogos que marcaram história e muita gente, eu sei que não sou eu apenas que foi dessa forma que chegou a luta livre, começou pelos jogos. Eu lembro que eu joguei lá no Super Nintendo o WWF WrestleMania Arcade Game, jogo muito bom, muito antigo e só quando eu assisti a WWE no SBT que eu fiquei sabendo que aquilo existia, que eles não eram personagens fictícios, era real. Então eu sei que essa história de muitas pessoas aqui no Brasil, até lutadores, começaram dessa forma. E muitos jogos marcaram a minha história, como o WWF WrestleMania 2000, WWF No Mercy, SmackDown, Hit Come The Pain, a série SmackDown vs Raw e os jogos mais atuais também. E a WWE sempre dominou essa área com muita excelência, sempre foram jogos incríveis, de verdade. Mas, recentemente, não é novidade pra ninguém, a WWE decepcionou muita gente com o WWE 2K20, que foi um jogo muito bugado, que até hoje tá bem bugadão, né? Mesmo com as atualizações ele ainda tem uns furos e foi uma grande bola fora da WWE em toda a sua história. Eu não condeno porque foi o primeiro erro, né? A WWE fez muito jogo bom, cara. Então, esse foi o primeiro erro, então eu espero que eles consertem isso daqui pra frente, né? Se não, aí sim, eu vou ficar muito decepcionado. E aí vem uma notícia que abalou essas estruturas da WWE, acredito eu, que a AEW tá planejando um videogame pra poder competir com os da WWE. E a gente sabe que lá a gente tem o Kenny Omega, que é um cara apaixonado pelos jogos. E também o Cody já falou disso abertamente, que eles estão, sim, já vendo isso de desenvolver um jogo da AEW. Mas a notícia de hoje não é essa, não quero falar de WWE 2K21, nem de jogo da AEW. Eu quero falar de um jogo que está sendo desenvolvido pelo estúdio Virtual Basement, que é uma empresa americana. E ela está desenvolvendo um jogo de pro wrestling. Isso mesmo, um jogo de luta livre, novo, e que não é da AEW, nem da WWE. O que se sabe até agora, né? A gente não tem muita informação. Mas o que se sabe até agora é que o jogo vai ser 3D e ele está sendo desenvolvido com base na Unreal Engine 4. Que é a mesma que foi desenvolvido o Final Fantasy VII Remake, agora recente. E muitos outros jogos famosos são feitos. E ele vai ser lançado para Playstation 5 e PC. Então, a gente já sabe que o jogo vai ser de qualidade alta. Porque para poder rodar no Playstation 5, entendeu? Ele vai ser um jogo já pensando bem para o futuro, né? A gente ainda tem pouquíssima informação. Mas o elenco, o roster, vai ser composto por 30 a 60 lutadores. É bastante coisa. E não vai ser de uma empresa específica. Vai ser de diversas empresas. E até agora, nós já temos confirmado lutadores da Impact Wrestling, Ring of Honor, Evolve, talvez da New Japan Pro Wrestling e muitas outras que vão aparecer por aí. Alguns lutadores já postaram fotos lá no Twitter, já com um contrato, né? Confirmando que eles vão estar em parceria com a Visual Basement e vão estar no elenco desse jogo. O jogo ainda não tem nome, né? Esqueci de falar isso. O jogo ainda não foi revelado. Qual vai ser o nome do jogo? Entre essas estrelas, nós temos o Brian Pilman Jr., que é lutador da MLW. E que ele disse que está muito feliz pela sua primeira apareção nos jogos. E além disso, ele disse que está trabalhando diretamente com os desenvolvedores para tornar o jogo divertido e competitivo. Competitivo a nível de esportes. Eu não sei até que nível ele quis dizer que competitivo é isso, mas eu fiquei curioso. A captura dos jogos, né? Aquela captura que o lutador faz os movimentos, né? Aí eles capturam e importam isso para o jogo. Ela está sendo feita por dois grandes lutadores. Um é o Matt Seedal, que já foi conhecido na WWE como Evan Bourne. E o outro é o Brian Cage, da Impact Wrestling. Os dois já postaram fotos também no Twitter com seus contratos, confirmando que vão fazer parte do jogo. Outros nomes, eu vou falar agora para vocês. Entre eles, nós temos o Bull James, que era conhecido na WWE lá no NXT como Bull Dempsey. Também o Falabar, que é do Impact. E a primeira lutadora confirmada, por enquanto a única, é a Gabi Ortiz, que também já postou sua foto lá no Twitter com o contrato. E disse que está muito feliz por ser a primeira lutadora e que espera que venha muitas outras, né? Então, essas são as informações que nós temos desse jogo por enquanto. Olha, se esse jogo for regular para bom, eu já estou muito feliz. Porque é uma empresa, eu não falei muito da Virtual Basement, né? Mas é uma empresa que já produziu jogos muito bons, jogos até que são... Que eu dei uma olhada nos gráficos, são ótimos. Por curiosidade, eu vou jogar alguns, porque eu quero conhecer melhor como que é a jogabilidade do que eles já produziram. Mas pelo que eu vi, são jogos muito bons. Tem jogos de tiro, jogos de mundo aberto. Bem legal mesmo. E eu espero que seja um jogo bem legal. Se for um jogo bom, eu já estou feliz. E qual o nível gráfico dos jogos, né? Você pode pensar, será que vai ser bom? Olha, dá uma olhadinha nessa prévia que a Virtual Basement já divulgou. Olha a qualidade desses gráficos. Se a jogabilidade seguir o mesmo nível dos gráficos, eu posso... Você pode esperar um jogo de qualidade excelente. Porque olha isso, meus amigos. Olha esse gráfico. Se eu não me engano, esse é o O'Shea Edwards. O outro eu não estou lembrando o nome. Mas esses são dois lutadores que eles já divulgaram os gráficos. Então em breve eles vão estar divulgando mais informações. O jogo está bem avançado, né? Porque os gráficos estão bem lá na frente. Eu só espero que isso saia logo. Porque eu estou muito ansioso. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para ajudar a gente. E se você ainda não viu, eu postei um vídeo recente falando sobre o não cancelamento da Wesselman. Ela não vai ser cancelada, vai ser realizada no Performance Center. Se você quiser ver mais informações, é só clicar nesse vídeo que está em destaque aí. Valeu? Um abraço e até a próxima! E até a próxima!